Por falar nisso, passa por neste momento, viu, por audiência de custódia no Fórum de Arasatuba, o homem suspeito de furtar pelo menos 14 estabelecimentos comerciais na cidade em menos de um mês. O homem de 39 anos foi preso na casa onde mora, no bairro Bandeiras, por policiais da Delegacia de Investigações Gerais. A prisão do criminoso foi feita minutos depois do furto a um posto de combustíveis no bairro Bandeiras, em Arasatuba. Nas imagens de monitoramento, é possível ver quando o criminoso chega ao estabelecimento e em poucos segundos invade o local, vai até o balcão e pega uma gaveta da caixa registradora. Ele foge na sequência, levando 150 reais em dinheiro. Onde foi deflagrado uma operação para o cumprimento de vários mandatos de buscas. E durante o cumprimento das buscas, a vítima do posto entrou em contato conosco, informando que o mesmo autor de outros dois furtos havia praticado novo furto durante a madrugada. E coincidentemente, a gente estaria indo cumprir mandato de busca no suspeito, no qual foi encontrado, confessou o furto, inclusive indicou onde havia sido jogado a gaveta da caixa registradora. No começo deste ano, ele já tinha invadido outro posto de combustíveis. Nas imagens, é possível ver quando o criminoso entra na loja de conveniência. Ele parece bem apreensivo. Vai direto ao caixa e começa a pegar tudo o que vê pela frente. Essas não foram as únicas vezes que o bandido agiu na cidade. Ele mesmo confessou à polícia que em um mês furtou pelo menos 14 estabelecimentos comerciais. Mas esse número pode ser ainda maior. A polícia é suspeita de outros furtos. As investigações continuam no intuito de esclarecer a autoria e apurar se ele tem envolvimento com outros furtos praticados em Anasatuba. Ainda de acordo com o delegado, em todas as ações, o criminoso agia sozinho e sempre no fim da madrugada. Os crimes seriam cometidos para comprar drogas. Olha, gente, ainda segundo o delegado responsável pelo caso, o autor dos furtos deve ter a prisão preventiva decretada por representar risco à sociedade. Legenda Adriana Zanotto